A Copa do Brasil 2023 vai começar e a regra já está valendo. Os clubes poderão perder pontos em caso de atos discriminatórios cometidos até por torcedores nos estádios neste ano. Entenda a nova regra da CBF e por que está gerando discussões entre os torcedores. No vídeo de hoje vamos falar da nova regra proposta pela CBF contra o racismo no futebol e por que está gerando polêmica entre os torcedores. Mas antes disso, seja bem-vindo torcedor ao canal Diário do Tigre. Se você gosta de estar bem informado e por dentro das notícias do mundo do futebol, seja um apoiador de nosso canal, se inscrevendo e dando aquele like. E não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Agora bora lá pro vídeo. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou punições por prática de racismo durante jogos de seus torneios oficiais a partir de 2023. A mudança de regulamento foi comunicada pela entidade durante uma reunião do Conselho Técnico no dia 14 de fevereiro. A confederação decidiu impor as penas, sem votação, no Regulamento Geral de Competições para evitar a oposição de algum clube. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que em todas as competições da CBF, todo e qualquer caso de racismo será remetido através de pena administrativa da própria entidade, que pode ser multa, perda de mando de campo, portões fechados ou perda de pontos. O dirigente ainda acrescentou que, tudo isso é dentro de uma linha que tem que ter um basta ao racismo. Não apenas ficar debatendo qual é o valor da multa, mas também através de planejamento educacional para que torcedores, dirigentes e atletas possam ter uma participação. Atualmente não há punição aos clubes para casos de racismo. De acordo com a regra atual, as competições nacionais oficiais do futebol brasileiro exigem de todos os intervenientes colaborar de forma a prevenir comportamentos antidesportivos, bem como violência ou qualquer outra forma de discriminação. No entanto, em caso de descumprimento não há nenhuma penalidade prevista. Com a nova regra, a CBF espera efetivamente coibir os casos de racismo no futebol brasileiro. A polêmica gerada em torno deste assunto surgiu nas redes sociais, logo após a CBF publicar a notícia em sua página oficial no Twitter. Surgiram muitos comentários de apoio à causa, mas também muita crítica e dúvida referente à punição. Veja o que alguns torcedores disseram. Comentou um torcedor. E se entrar um torcedor infiltrado? Discordo disso. Pune quem foi o racista. Outro torcedor disse. Eu não acredito que a perda de pontos será aplicada. Veja a opinião deste outro torcedor. Possibilidade da margem à impunidade e à manipulação. E no caso da Copa do Brasil que não é por pontos, como funciona? Vai expulsar o clube? E aí torcedor? E você o que acha desta polêmica? Será que vai funcionar esta nova regra? Queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui no chat e diga se você acha. O fato é que a discriminação racial é crime. E o que a gente espera é que esse passo que a CBF está dando possa realmente acabar com este preconceito dentro dos estádios de futebol. Um grande abraço e até o próximo vídeo.